Música Isso aqui por acaso é alguma sala de espera de consultório, Bozena? Você está no seu horário de trabalho. Eu já botei as roupas na máquina, já varri a casa, já arrumei o seu quarto, já arrumei o quarto do Adonis. Só não arrumei o quarto de Dona Copelli porque ela ainda está com a porta trancada. Meu Deus, mas já é quase meio dia. Bateu na porta? Bati. Uma voz de homem gritou lá de dentro algumas coisas. Que coisas? Prefiro não comentar daí. E o almoço? O que é que não está fazendo o almoço? Ele não tem gás. Cortaram o gás da senhora. Muito legal. Muito legal. Eu estou farta, meu Deus. Eu estou farta. Eu estou farta. Cadê a Marujó? É que quando eu me casei com você, eu esperava coisa melhor, sabia? Só que ano após ano a coisa vai ficando pior e pior. Você não vende nada, Marujó, de nada. E eu não vejo um esforço seu para melhorar essa porcaria de situação que está na nossa vida. Nada. Meu bem, ainda não é meio dia e você já está descompensada. Assim não é possível. Você está ficando viciada em petiça, Elinha. Cortaram o gás. Você queria que eu fizesse o quê? Marujó, você pagou a conta de gás? Zé Língua, você não sabe que nós estamos numa crise financeira terrível? Não escutou o que o Obama disse na televisão? O que é que ele falou? Não entendi nada. Está bem inglês. Agora a crise agora é a desculpa para tudo que não funciona no Jambalaya. Eu quero meu gás de volta! Entendeu? Pai, papai, está todo mundo querendo os serviços da Mial. É um grande sucesso. Eu acabei de fazer um serviço de puxada externa no apartamento da mamãe e eu estou em dúvida se eu matei o cano certo. Vocês não estão com problema de gás aí não, né? O que é isso? O que é isso, Marujó? Marujó, Marujó, o que é que significa isso? Significa, significa que Tatalo está buscando novas saídas. Celinha, na crise a pessoa tem que ter imaginação. É a chamada opção alternativa. Tatalo está usando a imaginação. Imaginação, Marujó, só que a imaginação dele vai nos dar sérios problemas. Celinha, Celinha. A Mial Service nasceu para acabar geral. Com a problemática de fornecimento do Jambalaya. Saca só. Luz, gás, TV, a cabo, internet e o escambau. Não esquente a cabeça, liga logo pra Mial. Mial Service. Bacana, né? Bacana. Eu não acredito. Um gato no gás do meu fogão? É, ou é isso ou é fogão a lenha. Escolhe. Celinha, Celinha, fica fria. A Mial Service te dá a garantia. Trate logo de ligar esse gás. Ô, Celinha. Ah? A culpa é do Arnaldo. Ah. Tá? Porque quando eu fui fazer o serviço na casa dele, eu perguntei se ele queria meia gambiarra ou um serviço mais ou menos. Aí ele disse... Olha que serviço mais ou menos que você vai ver. Ele disse lá. Ele disse lá. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Tá muito nervosa, meu bem. Tô. Tá nervosa. É? Ó, 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 pára, pára, pára. Vergonha, Mário Jorge. Que vergonha. Como se não bastasse você aceitar trabalhar... Pra ela lá que não tem nome? Agora você ainda envolve o seu filho em sujeira? Eu não vejo sujeira nenhuma em apoiar alternativas pra essa crise que tá aí. Gato é roubo, Mário Jorge. E qual é o problema? Hein? No Brasil, um cidadão honesto é roubado por todo mundo. Eles roubam da gente e a gente rouba deles. Onde é que tá escrito que só eles é que podem roubar? Mas eu não tenho esse hábito. Me custa muito ser corrompida. Sabe o que eu vou fazer? Vou continuar com minhas cocadas. Ah, não, não. Eu quero falar com você sobre isso. Você não pode mais nos expor a essa situação ridícula. Por quê? Por que situação ridícula? Por que eu não posso vender minhas cocadas? É um trabalho como outro qualquer. É, mas não é bom pra minha mulher. Não fica bem. O povo comenta. Você tá acabando com a imagem da família. Eu investi muito no meu negócio. Tenho que recuperar meu dinheiro. Investiu em quê? Em coco ralado e açúcar? Mário Jorge, você não entende essas coisas, né? Eu investi no layout. É, meu negócio tem uma cara. Coca. Coca. Coca, moleiro da polaca, que me entendi. Eu não acredito que você vai botar sapata doméstica vendendo cocada no condomínio. Você é minha sócia. Majoritária daí. Dona Celinha entrou com a parte culinária. E eu? Com o capital inicial. E com a roupa daí. Achei a iá. Eu não posso acreditar que minha mulher se associou à própria criada num tabuleiro de cocada. Eu não vou admitir isso. Eu acho melhor admitir. Lá em Pato Branco. Depois, Bozena. Fala de Pato Branco depois. Não, não. Agora eu sou sócia majoritária. Eu tenho direito a voz. Vou falar. Tá bom, tá bom. Agora aguenta. Aguenta. Lá em Pato Branco tinha um homem muito rico. O Lavo Baguete. Só que um dia ele perdeu tudo e faliu. Ficou pobre de maré daí. Então o Dete, que vinha a ser mulher de baguete, passou a vender cocada na feira pra ajudar o coitado. Só que o Lavo era um homem muito orgulhoso, não queria aquilo. Ligou pro fornecedor, pediu pra cortar os ovos de Odete. O problema é que o Odete era uma mulher muito brava. E acabou pagando na mesma moeda daí. Não entendi nada. O que é que ela fez? Mandou cortar os ovos de Baguete daí. Mas desde quando encocada leva ovo? Na receita da bozena, né? Leva, né, mãe? Não quero gato na minha casa, entendeu? A esquisita aí sabe disso? Claro que sabe. Inclusive a Miao Service é uma das empresas que está sendo testada pra ser uma principal coligada à suruja. Suruja? O que é isso? Alguém me chamou? Já pro quarto, mamãe. Suruja é superintendência de engenharia utilitária do Jambalaia. E eu venho a ser o diretor. Gente, dá licença. Mas eu tenho uns amigos ali que precisam sair. Dá licença. Galera! Pode vir! Eu tô com café! Bom dia. Bom dia. Azulão! Fecha a porta, vai. O que é que essa gente estava fazendo aqui em casa, mamãe? Nada, Celia Regina, nada. Foi uma confusão aí. Ah, esquece. Esquece uma ova. Quem era essa gente? Amigos queridos. Gente muito fina. Gente aberta. Sem grilos. Sem culpa, você tá ligado? E qual era a confusão? Eu escutei o Mário Jorge falando no telefone e achei que era outra coisa. Por quê? O que que é? Não posso me confundir? Qual é o problema? Esquece. Você lembra, Mário Jorge? Quando aquela... Aquela criatura que não se pode invocar ligou pra você ontem. Hã? Sim. A coisa ligou pra mim, Celinha. Exatamente pra me avisar que estava liberada a suruja. Ô, Mário Jorge. Isadora emoldurou o diploma dela e vem nos dar de presente. É. Tá aqui, ó, pai. Mas, ó, tem um problema. O cara emoldurou de cabeça pra baixo. Vira. Você vira. Só virar. Tá, Felipe? Puta. Caralho. Formada. Com louvor pela Uniçova. Universidade Social Álvaro Miranda. Ai, meninos, amor. Não, não, não. Mais tarde. Mais tarde, Dona. Agora, não. Agora, não. Você acredita nisso? Ela se auto-homenageou no nome da universidade. Meu Deus do céu. Até onde isso pode ir? Que cursos essa universidade oferece, Isadora? Direito, Engenharia Civil, Letras e Medicina. Medicina, medicina. Ela não pode. Eu vou denunciar essa mulher pro Ministério da Educação. Não pode, gente. Ah, que não pode, mãe. Não pode. Não pode, mas ela faz. É a Dona Álvaro. A mãe acorda, né? Não. Ainda não, monstra. Olha só. A Dona Álvaro falou que se a favela continuar em expansão, daqui a pouco ela vai estar governando 100 mil pessoas. Meu pai. Tá? Esse é o objetivo dela. E quem é que responde por essa universidade? Doutora Percy. Ah, agora tudo se encaixa, não é? E você deixa o seu filho nas mãos daquela psicóloga fachuta, Celinha? E o seu gás, a sua luz, a sua TV a cabo, são gatos. Que patão. Quando eu era mocinha, o meu sonho era ser advogada. Pra trabalhar só com vara de família. Mas eu descobri, né? Que eu descobri que o meu negócio não é família, né? Família pode até não ser, né? Mas o resto daí... Eu vou vender com o cana, já volto daí. Ô Rita, acho bom você dar uma chegada em casa porque meu pai tá quase agredindo a Dona Deise. Meu Deus do céu. 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 Pega aqui, parceiro. 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 Olha, a senhora não me deixa nervoso porque eu já tô nervoso com a senhora, hein? E eu tô falando de importância. A senhora vai ter que me ressarcir. Olha, eu não quero nem que o condomínio arque com as despesas. Eu quero que o dinheiro saia do seu bolso. Mas o que que é isso, Arnaldo? Você se acalma, você vai ter um troço. O que que aconteceu? Há mais um mês que eu venho falando pra ele que o carro dele tá fora da vaga, ele sempre deixa metade do pneu pra fora da linha amarela. Ah, é? E isso incomoda alguém, por acaso? A mim. Meu choque de ordem tem regras. O sapatão puxou o canivete da calça e furou o meu pneu. Assim, do nada. Essa mulher é louca. Olha, eu não vou ter que aguentar isso, não. Não, não vai mesmo. Meu marido tem toda a razão. Dona Deise, nós sempre lhe tratamos com todo respeito, com toda consideração. É assim que a senhora nos paga? Pineu pra fora, comigo não tem hora. Eu não estou falando de senhora Deise. Eu estou falando de amizade, de solidariedade. Tá querendo me subornar, né, morena? Não, não. Eu estou querendo que a senhora caia fora da minha casa e é já. E eu quero também lhe avisar que da próxima vez que eu vier uma caça ao sapatão, eu estarei na linha de frente, entendeu? Liderando os aldeões enfurecidos. Não, não. Pode deixar, mãe. Pode deixar. Mas o que que é isso? Eu vou tirar dois canos do apartamento dela. Então o encanamento vai ficar com prisão de ventre. Pode deixar, calma, dona Deise, calma, pode deixar. Porque a minha Al-Service vai lhe fazer uma visita. Vou inutilizar o vaso sanitário. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, dona Deise. A minha mulher pediu pra senhora sair. Não. Eu gosto de ficar aqui. Essa mulher é uma desequilibrada, gente. Como é que a senhora tem coragem de falar uma coisa dessa depois de esfaquear os pneus do meu marido? Olha, por favor, dona Deise, fora daqui. Fora daqui antes que eu perco a cabeça. Arnaldo, Arnaldo, tudo bem? Você tomou um choque, meu amor. O que foi que aconteceu aqui? O que que aconteceu? A sapatão rasgou o pneu do Arnaldo, ele se estressou com ela e ela lhe desferiu a violenta descarga elétrica. Pois é a mesma coisa comigo no primeiro episódio, até me urinei todo. Gente, ela agora ameaça todo mundo com essa arma aí, com a dona Álvaro. Dona Álvaro! É que esse sapatão de governado aí, de carregou uma pilha, uma carga em cima de mim, há poucos minutos, viu? É, mas se o senhor já está até falando, não pode ter sido tão forte assim, não é? Vai ser o juiz, que eu vou falar com o juiz, entendeu? Eu fui torturado dentro da minha própria casa e eu tenho testemunhas. Eu também. Fui torturado e tenho o DVD do primeiro programa pra provar. Olha, dona Álvaro, isso não vai ficar assim. Não vai ficar aqui, casamento hoje é isso aí, toma lá, dá cá, e não rola, rola, embola o que há aí, aqui. Entre Copacabana e o sonho de Pacaraí, vivendo e dançando, dois pra lá e dois pra cá. Porta a porta o amor fala entre si, falsa calma e aí o temporal, um relevo baixo, retrato escuro. Isso foi, doutor, furou com canivete. Doutor, se a pergunta, hein? Pergunta tudo pro advogado. Dessa vez nós vamos partir pra cima da ariranha, mas é com tudo. Ceguinha, eu também vou entrar na justiça contra o condomínio. Contra o condomínio, não. Contra esse clima de terror que se instaurou aqui no Jambalaia. Eu quero uma bolsa ditadura. Eu também quero uma. Então é melhor arrumar um advogado. Pega a Isadora. Não, não, a Isadora não, a Isadora é a devogada, é diferente. Não se esqueçam de que até os 11 anos ela tinha dificuldade de falar problema. Eu peguei essa época, ela só conseguia dizer problema ou problema. É muito ignorante. É verdade. Sabe o que é? É que eu achava que existiam os dois, entendeu? Que problema era pessoal e que problema era o de matemática. Olha, pronto. O doutor disse que a nossa causa está praticamente ganha. Galera, olha que loucura. Na primeira página do trombeta da barra. O que foi? Ela falou do meu cabelo? Aquela vaca falou de novo do meu cabelo? Dá aqui, isso aqui, pera. Olha só. O que que a Arolda está afirmando aqui? Que Daisy Coturno colaborou com os órgãos de repressão durante a ditadura. Ah, está vendo? Está vendo? Isso é bom para a nossa causa. Porque prova que ela é uma terrorista. E eu posso testemunhar, porque eu conheci desde, ó, daquela época. A gente era inimiga. Porque eu sempre fui de esquerda, né? Que história é essa, mamãe? Nunca soube que você era de esquerda. Eu sempre fui atrás de tudo que é virado para a esquerda. Eu era chamada de Copélia, a vermelha. Eu participei da guerrilha Ney. Eu fui amante de Tchê. Tchê? Que era um gaúcho? Calava, indecida. Fui amante de Tchê. Me lembro a noite, alucinada em Fierra, maestra. Quando não me contive, lhe dei um grito que ficou sendo o símbolo da luta armada. Tchê? Guevara! Ô, Copélia, você devia ser censurada, viu? Em própria vai menores de 80 anos. Eu fui convidada para participar da guerrilha. Mas o sexo foi mais forte, Serinha. Bom, eu vou dar uma volta. Tá, e já vem. Vai aonde, mamãe? Eu vou dar uma volta, Serinha Regina. Ai, meu Deus do céu, o nome já diz tudo. Uma volta, ó. Ou seja, a gente tem 360 graus para avistar o homem, planejar o ataque e derrubar a presa. Foi! E o que mais é impressionante é que ela sempre está rindo, né? É isso que me revolta. Ah, meu pai do céu. O que a senhora veio fazer aqui? Ninguém invocou o seu nome. Mário Jorginho, confesso que pensei nela. Ela agora está se materializando por telepatia. Onde nós vamos parar? Na cadeia. É. Juntamente com a senhora, viu, dona Celinha? E sua cúmplice polaca disfarçada de baiana com dengue. Desde quando vender cocada é contravenção, dona Álvora? Eu estou correndo atrás. As cocadas foram confiscadas, dona Celinha. Elas foram confiscadas. Assim que a polaca saiu pela porta dos fundos, ela foi capturada pela sapuja. Só sapuja? É a saúde pública do Djambalaia. Tudo o que acontece aqui no condomínio chega aos meus ouvidos, viu, dona Celinha? Eu sei de tudo o que se passa nos dois apartamentos. Eu tenho os meus informantes. Isadora! Tenha cá, meu bem. Tenha cá, Isadora. Você vai nos representar na ação que seu pai e seu padrasto estão movendo contra nós. Sim. Esses dois aí vão ver que bolsa ditadura que eles vão receber. Você é informante, meu caralho? Eu sou a devogada. Informante é outra coisa, tá? Vamos, meu bem. Tchau. Como é que pode uma filha dar tanto desgosto assim pra uma mãe? Tendo uma mãe como você. Você vai à merda, Mário Jogos, não sei o que eu não esqueço. E olha lá, eles fizeram uma coisa por debaixo da porta. Isso. O quê? É alguma coisa do Djambalaia. É pra você, pai. Pra mim? É uma multa. Referente à utilização da sua unidade pra fins profissionais sem o Álvaro. Não é Álvaro. Não, meu filho. Não é Álvaro, é Álvará. Não, não, é o Álvaro mesmo. É o Álvará aqui do Djambalaia. Batizado com o nome da monstra e homenagem ao choque de ordem que ela tá dando no condomínio. É, choque de ordem, ela vai ver quando eu pedir dois milhões pela bolsa ditadura. Eu vou pedir três. Selinha! Selinha! Olha, desculpe ir invadindo a sua casa desse jeito, mas é que o Tatalo, quando ele religou o seu gás, ele cortou a nossa luz de modo que a reunião vai ter que ser feita aqui. Arnado, você quer luz pra quê com um dia claro desse? É, mas a cafeteira elétrica não funciona. A cafeteira é elétrica. Não é mágica. Eles acham que é só ligar na tomada que o café sai quentinho. Se não pôr, não acontece nada! Ah, não é, Chibozinho. Sai daí. Olha aqui, Mano Jorge. O advogado disse que nós precisamos de um laudo atestando que os maus tratos infligidos pela sapatona desesperada nos deixou demenciados. Mas pra isso, não precisa de laudo, né? Só fica uns cinco minutos perto de você. Ela hoje acordou engraçadinha. E curiosamente, eu acordei com vontade de dar uma bolacha na cara de alguém. Aviso que mandei instalar câmeras de segurança. Se me bater, bota os dois na justiça e mostro o vídeo que eu fiz do senhor com a dona Celinha daí. Surfista na moita e a gatinha afogada. Arnaldo, mas que reunião é essa então, hein? É, eu vou pedir o laudo à doutora Percy, não é? Doutora Percy? Mas com que direito você se mete na minha terapia? Ué, mas eu não conheço outra, filho. Doutora Percy é minha terapêutica e ninguém tasca. Eu vim primeiro. Que isso, meu filho? Também não precisa fazer escândalo. A doutora Percy só vem aqui pra dar um laudo que teu pai não bate bem da cabeça. Esse laudo até eu podia dar, não precisava nem de psicóloga. Mas mãe, isso pode atrapalhar a terapia. Eu não admito que vocês interfiram no meu processo analítico. Entenderam? Se a doutora Percy abrir mão de me ajudar, abrir mão de mim, eu me mato! Eu me mato! Vocês ouviram bem? A doutora? Mas o que é isso? O que é isso, mamãe? Mamãe, isso é hora de chegar? Cheguei cedo, nem. A festa continua rolando. Mas eu me atrapalhei e fiquei louca demais. Tu tá com hálito perfumado. Não, não é mentira. Ela botou alguma coisa pra disfarçar. Embaixo é cana. Pode acreditar que é cana. Não, não, não é cana. Cana eu tomei antes, depois misturei com urina do capeta. Gente, eu fiquei tão louca, mas tão louca, que quando eu vi eu estava mamando um frasco de shampoo de jojoba. Isso é um perigo, mamãe. Não, não tem perigo nenhum. Tua mãe tira qualquer jojoba de letra. Senta, viu Copélia? Senta, porque doutora Percy está vindo aí. Ó, a doutora Percy tem problema comigo, né? Porque eu peguei o marido dela. Mas depois devolvi inteirinho. Ela fez um escarcel, não sei porquê. Bom, é que bom, né? Hoje o movimento começou cedo, né? Quanto é que já tem aqui? Deixa eu ver. Um, dois, três, tem até as contas. Mário Jorge, você sabe que às vezes a vida pode ser canalha, não é? Agora, por exemplo, ela está sendo muito canalha com você. O que é que você está falando? Que você foi demitido. E eu sou a nova diretora da Suruja. Eu fui empossada pela própria dona Alva. Olha a pisadora, pisadora, mande seu pai assinar essa rescisão e vamos acabar logo com isso. Sim, dona Alva. Inclusive, eu até já mandei fazer um documento dizendo aqui que meu pai é inapetente. Não, meu bem, você, você quis dizer inadimplente, meu bem, foi isso? É, também pode ser isso. Não, peraí. A senhora não pode me mandar embora assim? Não pode me demitir desse jeito? Não só posso, como já o fiz. Minha amiga, dona Rita, me prometeu uma fidelidade canina. Dona Rita, me prometeu uma fidelidade canina. E prometeu também que doutor Arnaldo vai retirar a queixa e desistir da bolsa ditadura. Arnaldo, eu não acredito que você chegou ao ponto de uma baixeza dessa. Você não extraiu. Mas se o Arnaldo vai retirar a queixa, eu também posso retirar a minha queixa e a senhora me devolve meu trabalho na suruja. Você tentou me enganar, viu, Mário Jorge? Você me traiu, Mário Jorge. Essa sua insolência merece um castigo. Daisy! Oi? Daisy, você já fez o que eu mandei, Daisy? Tá tudo resolvido. Tirei um naco do pneu do carro do Mário Jorge. Mas o meu carro não estava fora. Eu vou dar na cara desse sapatão. Então, você vai dar na cara o quê? Eu quero ver se dá uma lição. A Álvaro mandou pra te dar uma lição. Essa senhora faz o quê? Quem já está pensando que vai, eu quero mais o outro. Bom dia! Bom dia! Ai, eu não sabia que seríamos um grupo tão grande assim. Sinceramente, eu não estava preparado pra isso. Quantos somos? Somos onze, Percy. Doze! Ai, que susto! Eu estava arrumando os encanamentos do 1002, mas eu também faço parte dessa família. Pois não. Na verdade, somos treze, doutora Percy. Treze? Não é um bom número! Vejam só, estou toda arrepiada. Oh, doutora Percy, a senhora é sensitiva ou é psicóloga? Porque a senhora não está sabendo fazer conta. Nós somos doze, não é? Sou moderna, doutora. Sou moderna. Acima de tudo, sou moderna. Muito bem, vamos então tentar desatar esses nós. Peraí, doutora Percy, peraí. A dona Álvaro não é da família, nem dona Deyssa. É, e a Bozena também tem que sair. Ela é empregada. Estou empregada? Mas bem que a senhora tem a empregada aí. Silêncio! Álvaro, você sai ou você fica? Não, 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 não. Eu fico aqui daqui e ninguém me tira. Ai, 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 como eu gosto, como eu gosto de saber dos podres alheios. Eu quero ver essa roupa suja, toda aqui lavada, viu, Mário Jorge? Na minha frente. Na minha frente, Mário Jorge. Eu quero, eu quero, eu quero conhecer as intimidades de toda essa gente aqui. Eu quero saber o que é que eles fazem na coisa. É isso que é isso que é, Mário Jorge. Há muito tempo eu queria reunir vocês, entendeu? O Adonis tem me contado coisas muito interessantes. Eu sei, mas é que, olha, a doutora Percy, eu não sei se é interessante, assim, expor a nossa intimidade, assim, na frente dos outros. E não só não é interessante, como também não é permitido. Isso é ilegal, quer dizer, a senhora não tem capacidade para tratar de todos nós. Qual é a linha que a senhora segue, hein, doutora Percy? Eu faço psicologia de confronto. O que vem a ser psicologia de confronto? Eu vou lhe explicar, dona Rita. Por exemplo, a dona Celinha vive dizendo por aí que a senhora é uma porca. Doutora, eu lhe disse isso numa sessão, é segredo de confissão, você não devia estar falando isso. Calado, menino problemático. Não, eu sei do que estou fazendo. Eu não vou, olha, vocês querem saber? Eu já estou farta de você, você está escutando, Celinha? Você está escutando? Não, eu sei do que eu não percebo os seus olharezinhos críticos, entendeu? E os seus sorrisinhos, tá? Que você se esconde atrás daquele seu capacho paranaense que você arrumou. Arnaldo comentou que nasceu até cogumelo no ladrinho. Eu não tenho que aturar esse tipo de coisa, eu não sou obrigado a ficar aqui. Vocês me dão licença que eu estou com assado no forno. Então diz onde é que fica o forno. Diz onde é que fica. Eu duvido que ela saiba, nunca chegou perto de um forno mentirosa. Muito bem, muito bem. Isso é que é confronto. Vamos botar pra fora tudo. Perci, eu gostei dessa psicologia. Eu quero botar tudo pra fora. Pede que eu boto, Perci. Olha, agora eu queria falar com as crianças, com os filhos. Quais são as suas queixas, garoto? Eu tenho várias. Tanto eu quanto a minha irmã fomos negligenciados por pais ausentes. É, é verdade. É verdade. Eu e o Tatalo fomos isso aí que ele falou desde criança. Isso. E tem outra coisa também, tá? Se vocês dizem que eu falo errado, é que se eu falo errado, alguém me ensinou. Por algum acaso alguém aqui dentro fala problema? Não responde mais. Já não responde que a gente saque essa menina. Nunca prestou. Fale nada. Esse é olho junto. Isso, muito bem. Vamos confrontar. Vamos botar tudo pra fora. O meu pai nunca me deu uma palavra de estímulo. Poxa, doutora Perci, eu só queria um carinho. Desculpa. Ô, ô, doutora Perci, aliás, a sua instalação de gás tá perfeita. A senhora nunca mais vai pagar um centavo. Muito obrigada, muito obrigada. A senhora só não pode abrir a terceira gaveta do armário da cozinha com a luz acesa, porque aí explode tudo, tá bom? Mas, peraí, você avisou isso pra minha empregada? Acho que não. Dona Celinha, a senhora gostaria de botar pra fora o quê? Botar todo mundo pra fora. É isso que eu gostaria, de botar todo mundo pra fora, onde já se viu. Eu fazer terapia de grupo com essa gente. Já não basta tudo que eu tenho que aguentar todo dia, né? É, eu sei. Eu sei muito bem o que vocês fazem lá no quarto. O que é isso, doutora? É. Ô, Adonis. O Adonis tem me contado. Mas o que é isso? Eu? É. Adonis. Vocês gritam, gritam, brincam, brincam muito, como surfista na moita. E gatinha afogada. Eu não posso evitar, vocês se expressam alto demais. Olha aqui, doutora Percy. Pois não. Se a senhora falar mais alguma coisa, eu vou expulsar a senhora da Associação dos Psicólogos. Ah! Já fui expulsa há muito tempo. É, é. Eu estou anos luz à frente daquelas caretas. Eu quero falar. Não, 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 não. Não é nada, não. Não deixa ela falar, doutora Percy. Não caça a palavra dela, senão a senhora nunca mais vai ter paz na vida. Pode falar, bozena. Eu tenho um segredo para contar, doutora. Mas é que eu não sei se eu deveria falar assim na frente de todos, sabe? Não, que isso, que isso. Pode falar assim. Fala de uma vez. É, olha lá, olha lá. O grupo todo está querendo ajudá-la a superar esse problema, não é mesmo? Pode falar, a gente segura, fala. O que é, querida? Fala. Eu nasci de 12 meses. Dizem que, dizem que quando eu nasci eu já tinha três dentes. E uma peruca ruiva. Agora tudo se explica, está tudo muito claro. Doutora Percy, talvez a senhora possa me ajudar. Porque eu tenho algumas compulsividades, entendeu? Eu sou muito compulsiva. Tudo que eu faço, eu faço muito. E seria mais ou menos o que, Copélia? Sexo. Eu sou, eu sou uma vítima da carne. Ah, então precisamos tratar deste sintoma, não é mesmo? Mais tarde. Mais tarde. Agora eu vou ser vitimada. Eu marquei um lance aí com carinha e vamos ver no que vai dar. Fui. Espera aí, Copélia, eu ainda não terminei. Mas eu já. O teu problema, pensei, é que tu fala demais, cara. Ah, que isso. É, e eu sou uma mulher de poucas palavras. O meu negócio é ação. A minha terapia é o lésco-lésco. Eu não tenho uma mãe. Eu tenho uma cartola de mágico. Meteu a mão, sai uma surpresa. Ó, já que a mamãe abriu os caminhos, por favor, vocês não querem aproveitar e cada um ir pra sua casa, não? Gente, não, não vou te ver, doutora. Eu não falei nada até agora, não. Não vai me perguntar. Aqui também não interessa, nada que a senhora for falar. No final das contas, quem toma o prejuízo é a gente aqui. Poxa vida. A não ser que a senhora repense e me dá a licença pra vender cocada. Mas licença concedida, viu, dona Cedinha? Muito obrigada. E o meu trabalho na suruja? Não, não, isso é meu, isso é meu. Não, não, eu já fui empoçada e amanhã mesmo nós começaremos os reparos mais urgentes, não é? E o meu... Um momento, Álvaro, eu acho que eu descobri qual é o problema do décimo primeiro andar. Ah, você descobriu, meu bem-me, qual é o problema? Mário Jorge, Celinha, Rita e Arnaldo são todos gays! Isso é psicóloga da chave de... Olha aqui, se vocês querem saber... Ladir já desconfiava disso. São todos gays aqui. Isso é verdade, pai? É verdade, morena. Ixi, sapatão tem uma coisa engraçada, né? Acha que todo mundo é gay. Sai daqui da minha casa agora, já deu muito problema no programa de hoje, vem. Tá aí, eu gostei dessa doutora Percy. É, e eu vou tratar daquilo lá que ela falou, né, Tatá? Daquilo o quê, garota? Aquilo, que eu sou agenciada por vocês desde criança. Negligenciada, Isadora. É ou isso? Bom dia pra vocês, tá? Aí, Adonis, bora dar um chega lá na casa da doutora pra eu arrumar os encanamentos dela. Bora. Meu pai. Vocês sabem como que... Sabem como que o pessoal chama aqui o... o décimo primeiro andar aqui do Bloco C? Como é que chamam? Gaiola das Loucas, né? Bom! Vamos pra casa, Arnaldo? Eu, pelo menos, já peguei o cargo de Mário Jorge, né? Já é alguma coisa. Passa muito bem. Eu, pelo menos, recuperei a licença pra vender minhas cocadas. Vou te contar, viu? Se eu adivinhasse o destino, tinha dado um belo não pros dois. Pra um e pra outro. Ô, Mário Jorge, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você e seu ladinho... Bom dia, viu, Arnaldo? Bom dia. Não, 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 não. Ô, Mário Jorge, espera aí um instante. Você acha que... a psicóloga aí... você acha que a opinião dela tá certa? Você acha que nós... nós podemos ser gays? Você... você acha que é gay? Não, eu... sei, eu... confesso que eu nunca pensei nisso antes. Então, esquece, Arnaldo. Esquece. Lembre das palavras do grande poeta. Pense bem, meu rapaz. Se não foi de primeira, nem foi de segunda, talvez estejas velho demais pra começar a dar... a pinta. Tem razão. Bom dia. Bom dia, Mário Jorge. Bom dia, Arnaldo. Bom dia. E o seu gato, a sua luz, a sua TV a cabo são gatos. Quando eu era mocinha... O seu gás, não. O seu gato. Quem não rir vai levar uma sandalhada. E o seu gás, a sua luz, a sua TV a cabo são gatos. Desculpa, perrei. Perdão. Volta, Léo. Reunião vai ter que ser feita aqui. Não é isso? E você deixa o seu filho nas mãos dessa psicóloga fajuta, Celinha? E o seu galo... E o seu... E o seu galo... E o seu galo... E o seu galo... Obrigado.